Fala no trangão, pula lá que eu vou filmar o que é Mas vou falar um negócio pra você, hein, turma Ah, mas pensa num cachorrinho bom, hein Imagina um cachorro desse ajudando o companheiro Porque com toda certeza, esse cachorro é a palida do gado Ele não tem só um, não Mas espia só do jeito que o cachorro respeita o companheiro Acho que o companheiro chegou assim, beirando o cachorro Falou, ó, pula lá dentro do tanque, lá que eu vou gravar o C Conversando como se estivesse conversando com uma pessoa Não deu, o outro cachorro saiu correndo e pulou lá dentro Eu fico imaginando o seguinte Como que você faz pra um cachorro te respeitar desse jeito, né, cara Porque, assim, o instinto do animal ajudar você ali na lida do gado ali É mais fácil, né, porque ele praticamente, como que é o instinto dele Ele prende praticamente sozinho, né Mas é um tipo de coisa igual essa daí, né Igual você, ah, conversar com o cachorro ali na lida do gado Ou igual ele conversar com ele, tá conversando ali, pedindo pro cachorro pular no tanque Aí é um negócio bem diferente Aí eu falo pra você, tem que ter experiência pra conseguir fazer o cachorro te respeitar desse modelo Que nem eu já falei pra vocês em vários vídeos em questão de cachorro junto com o peão ali na lida do gado É a dificuldade de quando o cachorro chega lá dentro do curral E aquela tentação de cachorro campando em cima do gado ali dentro do curral Desrespeitando o C, às vezes você tá passando o gado ali na repartição Bem no pé do ovo, o cachorro fica ali deitado, latindo com o gado O gado empaca ali na entrada É complicado nessa questão Mas quando o cachorro respeita o C igual a respeito daquele jeito ali É diferente demais, né não, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like Segue nós que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo O que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo? Obrigado.